O Cânion do Rio Poti é um fenômeno criado pela passagem do Rio Poti por uma fenda geológica situada na Serra da Ibiapaba entre o Piauí e o Ceará. O Cânion do Poti se estende por quatro municípios, Crateus, no Ceará, Castelo, Buriti dos Montes e Juazeiro, no Piauí. O aceso é feito através de duas estradas vicinais, uma pela cidade de Juazeiro do Piauí e outra pela cidade de Castelo do Piauí. Nos períodos chuvosos, o acesso fica inviabilizado pelas cheias do rio Poti. Embora seja conhecido e divulgado através da imprensa local e estadual, ainda é pouco visitado, mas sua beleza já atrai ecoturistas e aventureiros de várias partes do país e também do exterior. Algumas rochas possuem inscrições rupestres muito antigas, porém diferentes das encontradas no parque de sete cidades e no sítio arqueológico da Serra da Capivara, pois estas foram esculpidas em baixo relevo nas pedras das encostas. Toda esta preciosidade se encontra ainda semi-desconhecida, sendo visitada apenas por pescadores e ecologistas que enfrentam as rústicas trilhas de difícil acesso. Há arqueólogos que acreditam que talvez o local seja o maior sítio de gravuras pré-históricas das Américas. Existem rumores que o cânion do rio Poti foi visitado por alienígenas num passado remoto.